Oi, Pai André, bom dia. Muito obrigada pelo trabalho que o Senhor fez para mim. Nós já tivemos nosso primeiro encontro e nós vamos se reencontrar novamente nesta quarta-feira. E só tenho a agradecer ao Senhor, e primeiramente também, né, que eles se separaram e ele voltou para mim. Graças a você, muito obrigada, e que Deus continue te abençoando e sendo essa pessoa maravilhosa que o Senhor é. E que Deus te abençoe com muita saúde e paz. Muito obrigada, Pai André. Cada um que tenha fé e paciência, como o Pai André Luiz sempre fala. Com fé e paciência, todos nós alcançamos os nossos objetivos. Muita gratidão, Pai. Que Deus te abençoe sempre.